Foi há tantos anos A luz do dia ou a luta de classes Meus olhos verdes, ceguinhos de todo para te servir Mariazinha foi, em Marta me tornei Vou daquilo que fui, daquilo que serei Filhos e cadilhos, panelas e fundilhos Detestas que lemos à obra E encontraste momentos de sobra Para evitar que o meu corpo pensasse na vida Teus olhos fechados, nudos e cansados Não vi esse verso suprosa O meu suor era o teu mar de rosas Meus olhos verdes, ceguinhos de vida E chaves de ti Mariazinha foi, em Marta me tornei Vou daquilo que fui, daquilo que serei Pegas-me na mão e falas do patrão Que te paga o salário de fome O teu patrão que te rouba o que come Falas contigo sozinho para desabafar Meus olhos parados, mudos e cansados Não podes ouvir o que dizes E fico à espera que me socializes Meus olhos verdes, cubreca privada No teu bem-estar Mariazinha foi, em Marta me tornei Vou daquilo que fui, daquilo que serei Sou tua criada, boa e dedicada Na praça, na casa e na cama Tu só me vejas quando vestes pijama Mas não me ouves se digo que quero existir Meus olhos cansados ficam acordados De noites chorando esta sorte De ser escrava para a vida e para a morte Meus olhos verdes, vermelhos de raiva Para te servir Mariazinha foi, em Marta me tornei Vou daquilo que fui, daquilo que serei A tua vontade, justiça e igualdade Não chega aqui dentro da casa Eu só te sirvo para a maré vaza Mas eu já sinto a minha marecha E ao subir Meus olhos cansados abrem-se espantados Para a vida de que me falavas Para combater contra os donos de escravas Meus olhos verdes que te vão falar E que tu me vais ouvir Mariazinha foi, em Marta me tornei Sei aquilo que fui, em Marta me tornei Sei aquilo que fui, em Marta me tornei Amei 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 Am Am